Música Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez no shopping, né? Eu tô aqui no shopping Sumau Pois é, gente E mais uma vez eu tô querendo mostrar o coração de Natal daqui Querendo ou não, né? Eu vou mostrar Vou começar pela árvore de Natal, gente A árvore de Natal é essa aqui Bem... bem... ela é enorme E ela tem bastante enfeite E é bem iluminada, né? Também tem essas duas árvores aqui, ó Essas árvores aqui são de... são de pequenininha Ali tem um urso E ali tem um trenzinho que as crianças ficam lá E aí vão andar de trenzinho, entendeu? Tem esse fato que eu não entendi nada porque colocaram ele aqui Não sei porque colocaram... não sei Desculpa que não tá dando pra vocês me ouvirem direito Porque aqui no shopping tem muita música e muito barulho Tem esse urso e ali tem aquele dinossauro E dá pra gente passar aqui pela essa árvore aqui Por dentro dela E esse, gente, é o... fica parecendo essa tela com esse cara vestido de Papai Noel E ali tem um trenó que eles ficam tirando... que é... que as pessoas ficam tirando foto ali Acho que eu vou tirar uma foto também E o vídeo vai ir, gente, se você gostou, deixe seu like, inscreve no canal, ativa o sininho de nós que a gente vai ouvir Até o próximo vídeo, tchau!